E aí galera gamer, beleza? Aqui é o Júnior do canal Cicero Gamer e não só de games, é o canal, né pessoal? De filmes também. Eu tô aqui segurando o celular, tá tremendo um pouquinho, mas é pra fazer um vídeo breve falando, pessoal, sobre o filme Rogue One, Star Wars Rogue One, pessoal. Show de bola, assisti. Darth Vader mitou novamente, né? Darth Vader, sem spoilers, pessoal, sem spoilers. Show de bola, Darth Vader mitou. Foi bastante interessante a saga, assim, o filme, né? Mais um pra saga Star Wars, show de bolinha. Bastante interessante a batalha de Scarif, pessoal, ali, as cenas de batalha de Scarif, ali, show de bola, pessoal. Eu recomendo vocês aí, fim de semana, aí, aproveitarem, aí, curtirem um pouco e assistirem, né? Essa saga Star Wars, que fez parte da infância de muita gente e tá aí vindo com força total, né? Pra Star Wars Episódio 8, um show de bola, eu recomendo um filmezinho, um show de bola pra você aí, com a sua namorada, sua esposa, seus amigos assistirem. Darth Vader, ó, show de bola, pessoal. Então, desculpa, eu o vídeo tremido, é um vídeo bem rápido, breve. Só vou dizer pra vocês que o filme foi bacana, show de bola, você não vê o tempo passar. Batalha de Scarif, show, 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 show. Legal demais, bacana. Aconselho vocês aí, é uma dica aí do Juno Sincero Gamer para o fim de semana, o CNMSX Star Wars Rogue One, pessoal. Show de bola, um abraço pra todos vocês. Valeu!